Olá pessoal, ótima tarde pra vocês, estamos chegando com mais de uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Fala meus queridos, e aí, tudo joinha, tudo tranquilo? Diretamente e ao vivo dos estúdios da Onda Oeste. A partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte, edição do dia 29 de setembro de 2022. E diretamente aqui, ó, dos estúdios, Gabriel Zilenderson e Roseli Amorim. Hoje nós estamos com um desfalque aqui, hein? O time tá desfalcado hoje, Roseli. É, isso mesmo, Gabriel. Boa tarde, boa tarde a você que está aí nos acompanhando. E infelizmente estamos aqui com o desfalque e vamos sentir muito a falta dela. É isso aí. Olha só, Roseli, hoje, portanto, finalzinho do mês, né? Ontem tivemos rodada aí dos campeonatos, enfim. E a gente vai falar um pouquinho aqui pra galera a respeito aí do que aconteceu, trazer as informações. E lembrando, Rô, que tudo acontece no oferecimento Show de Bola aqui da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Tem uma promoção sensacional que a Cogil preparou agora pra Copa, que eu vou falar pra você, viu? Vai dar desconto aí pra galera. Na verdade, é aquele crédito, né? Vamos supor, fez a compra nesse mês e que tal no outro mês que você for lá fazer a compra, já ter aquele crédito no caixa lá? Que beleza, hein? De olho no lance. De olho no lance. E aí ela vai poder, então, assistir os Jogos do Brasil e dar o seu palpite pra poder, então, ver se vai ganhar esse desconto aí, esse, né? Esse crédito, né? Esse crédito para as suas compras. Bom demais. Na Cogil, só na Cogil. É isso aí, Cogil Materiais para Construção e Acabamento, facilitando pra você aí que tá construindo, meu amigo, que tá reformando, né? É um perrengue danado quando você tá construindo. O pessoal manda mensagem pra mim, o Rosaria fala assim, Gabriel de Deus, eu comecei a obra aqui e agora minha vida acabou. Calma, meu querido, não é assim não, hein? Ó, você que tá aqui em Pinhuí e toda a região pode contar aí com o suporte, né? Da Cogil Materiais para Construção, que tem todo o know-how no mercado e as melhores marcas em construção e acabamento pra você aí. Tá bom, meu amigo? Mostre que você é bom de seleção e bom de construção também. Vamos começar falando do Cruzeiro, Roseli. Vamos lá, Gabriel. E o Cruzeiro venceu, então, mais uma. A música aí, Roseli, ó. É, até esperei. Os cruzeirenses estão comemorando, viu, Roseli? Já sim. Ele fez a sua parte bem feita, 4x1 em cima da Ponte Preta, fora de casa. Agora o torcedor pode ficar só esperando que se Grêmio e Bahia perderem seus jogos amanhã, o time Celeste é campeão brasileiro da Série B. Apesar da goleada, o jogo começou bem melhor para os donos da casa, com boas chances. Amaral marcou aos 17 minutos, depois de bate e rebate na área do Cruzeiro. Antes do final do primeiro tempo, aos 46, em cobrança de falta de Machado para dentro da área, Zé Ivaldo cabeceou para baixo e empatou a partida. Já no segundo tempo, foi a vez de Edu receber cruzamento e chutar forte, virando o jogo. Depois, aos 35, Rafa Silva conduziu pela esquerda, cortou para dentro e chutou, marcando o 3x1. Logo depois, aos 43, o mesmo Rafa Silva recebeu o lançamento na área e fechou a conta. 4x1 para a Raposa chegar mais perto ainda do título. E agora com a maior sequência invicta da história da Série B. São 15 jogos, sem saber o que é derrota. Para o torcedor, hoje tem festa para comemorar o acesso do time para a Série A. Será na Praça 7, em Belo Horizonte, com show da banda Psirico, a partir das 21h e durará até a 1h da manhã. Pois é, Roseli, foi um jogaço de bola. Eu falei com você, né? Eu falei, Roseli, eu quero que o Cruzeiro empate lá para a gente trazer aqui, né? Esse, trazer aqui a vitória para o ser vitorioso no Mineirão ali, porque é o gigante da Pampulha, é a casa aí da torcida celeste. E nada melhor do que ganhar em casa. Mas o Cruzeiro, meu amigo, minha amiga, atropelou e escancara essa soberania na Série B aí, desfilando rumo ao título também, a Série A do campeonato aí. Que beleza, hein, Roseli? Fez bonito. Eu também, quando eu vi, estava até 2x1. Eu falei que seria 2x0, eu errei. E vi, estava 2x1. De repente, quando eu vejo, era 4x1, né, Gabriel? É, isso mesmo. Eu acho que você também foi assim, né? É, eu achei que ia ficar 1x1 aquele jogo ali. Mas é isso aí. Parabéns aí para a torcida celeste e parabéns para o Cruzeiro. E o Ronaldo, claro, com a sua Twitch lá, né? Não deixa de participar com a sua camerazinha, microfone ligado ali, sempre trocando uma ideia com a galera aí, com a torcida celeste. E sempre trazendo novidades também ao Ronaldo, viu, Roseli? É, isso mesmo. Depois da goleada, o Ronaldo usou suas redes sociais para elogiar o seu time. Abre aspas. Além de deixar o dono do clube, os jogadores também deixaram o professor orgulhoso. Paulo Pesolano falou depois da partida. Abre aspas. No segundo tempo, foi jogo de uma só equipe. Ganhamos os duelos defensivos e ofensivos. Utilizamos bem as linhas atrás dos laterais e zagueiros e convertemos os gols. Dar parabéns aos jogadores porque não é fácil. Depois que se consegue o maior objetivo do ano, jogar num campo difícil. Com atitude, eles fizeram o melhor e ganhamos. Fecha aspas. O artilheiro do time, e que marcou um dos gols ontem, o Edu, falou da festa que será realizada hoje em BH. Abre aspas. Amanhã é curtir ao lado do nosso torcedor, da nossa família, porque eles merecem isso. A gente sabe o quanto é difícil fazer um ano consistente no futebol e ter a oportunidade de viver esses momentos. É desfrutar disso da melhor maneira possível. Fecha aspas. Que legal. Então, a gente fica feliz aí pelos cruzeirenses, né? Que, poxa, temos que reconhecer. Fizeram um bom trabalho, merecido. E esse acesso e também o título aí de campeão da Série B, eles mereceram. E a gente deseja tudo de bom aí nessa festa, que ocorra tudo bem. É isso aí, Roseli. E deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Sabe o Edu? Sim, o artilheiro. Isso. Após goleada do Cruzeiro por 4x1 sobre a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, foi ontem, portanto, pela Série B no Campeonato Brasileiro, o atacante Edu revelou uma promessa aí feita pelo Luvanor. Ah, o Luvalov. É, o artilheiro do time afirmou que ao chegar na Toca da Raposa 2, em abril deste ano, o Luvanor deu um incentivo a mais aí pro Edu, né? Pra deixá-lo na cara do gol. Ele falou, ó, se você me der uns, umas enfiadas de bola aí, uns passes, eu prometo que eu te dou um iPhone de presente. Ah, então ganhou. Ué, eu não sei, velho, mas o Edu revelou isso aí, ó, um iPhone novo, então o Edu revelou essa promessa aí do Luvanor, caso receba pelo menos 3 assistências. Ele fez 5 gols, né, até hoje, então deve ter ganhado esse iPhone aí, viu, Roseli? Ah, então, deve ter ganhado sim. O mimo aí, então, do grande Luvalov. É isso aí, parabéns pra torcida Celeste aí, parabéns pro Cruzeiro, tá fazendo bonito, e agora, meu amigo, é reforçar o time pra vir com tudo pra Série A, porque na Série A o negócio é pega pra capar, viu, Roseli? É isso mesmo, não é tão fácil quanto na Série B, né? Tudo bem que a gente não pode falar que o Cruzeiro alcançou o que alcançou, porque é fácil. Não, eles batalharam, treinaram e tal, mas a Série A, a pancada é maior, né, então tem que se preparar mais. É isso aí, mas nem tudo é, como se diz, um mar de rosas, né, Roseli? Não, não, nem tudo é só alegria, viu, o Gabriel? Infelizmente, uma questão que temos que falar é a tragédia que aconteceu ontem pela manhã na BR-381. As torcidas organizadas Mancha Verde do Palmeiras e Máfia Azul do Cruzeiro se encontraram no meio da rodovia Fernão Dias. Os paulistas indo em direção a Belo Horizonte para o jogo contra o Atlético e os mineiros indo a Campinas para a partida contra a Ponte Preta. No meio da estrada, os torcedores começaram uma briga generalizada com porretes, facões, fogos de artifício e até mesmo quatro torcedores foram baleados. Nas imagens que circulam nas redes sociais, muito sangue e feridos. Pelo menos dez torcedores do Palmeiras deram entrada no hospital de Carmópolis de Minas e dois ainda estão internados em estado grave. O trânsito na rodovia teve que ser paralisado e a polícia escoltou cinco ônibus com cruzeirenses de volta a Belo Horizonte. Segundo informação da polícia rodoviária, a arma responsável pelos quatro baleados não foi encontrada e ninguém foi preso. Poxa, que triste, que coisa feia, né? Eu tava comentando aqui com o Daniel, eu não sei, eu não vejo um propósito, né, pra um acontecimento desse daí. O time tá bem, tá lá, o Cruzeiro tá bem, né, e eu não sei com qual o propósito... Essas torcidas organizadas, né? O pessoal fazem isso daí, cara, eu não sei, eu acho que esse negócio de torcida organizada, os times tinham que repensar em relação a isso daí, porque isso aí tá mais parecendo briga de gangue, sabe, Roserita? Claro, mas é, mas é porque, poxa, eles nem iam se enfrentar em campo, por que brigar? Ah, Palmeiras, pô, por favor. Não tem, não tem, isso aí é uma coisa inexplicável, viu, velho? Eu acho que os times tinham que rever essa questão das torcidas organizadas, porque olha pra você ver, prejudicou o trânsito, né? Os cruzeirenses que iam assistir o jogo tiveram que voltar pra trás, eu vou falar pra você, cara, ó... Muito chato, muita gente machucada, realmente, uma vergonha, muito triste, não é legal isso não, viu, pessoal? Vamos parar com essa bobagem aí, hein? É isso mesmo, Roseli, bora falar do galão da massa? Vamos, infelizmente, triste, né? Ó, produção, não coloca esse negócio aí, não, que dá treta, hein? É, né? Tá bom, você para, hein? Vamos falar, vamos falar do galo, do galão! Vamos lá, Roseli, ó, 5 de julho, hein? É, 84 dias foi a última vitória do Atlético dentro do Mineirão contra o Emelec, nas oitavas de final da Libertadores. Se considerado somente o campeonato brasileiro, já são mais de três meses. Ontem, a partida contra o Palmeiras começou boa para o galo. Jogo aberto, com chances para os dois times, porém, até a metade do primeiro tempo. O time mineiro foi melhor. Inclusive, duas bolas na trave e ótimas defesas do goleiro palmeirense Marcelo Lomba. Depois, o Verdão equilibrou e, antes do final da primeira etapa, também chutou uma no poste e teve um gol anulado. Ao começar o segundo tempo, Cuca decidiu tirar Dodô, lateral esquerdo, para colocar Ademir, mais um atacante. Mas quem fez o gol foi o Palmeiras, com o zagueiro Murilo, em jogada ensaiada de escanteio. Scarpa tenta chutar, mas a bola sobra no meio da área para o zagueiro empurrar e fazer o único gol da partida. Depois do gol, mais chances perdidas do lado atleticano e reclamações sobre a arbitragem da parte palmeirense. Que mesmo com oito desfalques importantes e improvisações de posições, mostrou por que é o bicampeão da Libertadores e líder com sobras do brasileiro, abrindo nove pontos de vantagem para o segundo colocado. O Atlético se mantém na sétima colocação, já que o América também perdeu e não conseguiu alcançar o rival mineiro. Muito triste mesmo, viu? A gente queria muito que o Galo ganhasse esse jogo aí, aproveitando aí desse desfalque, né? Oito desfalques importantes aí que o Palmeiras jogou, mas infelizmente não deu para o Galo, né? Mas conta com a sorte, porque o América também perdendo, né? Não passou aí o Galo, ele se mantém na sétima posição. Pois é, velho. Esse jogo do Galo, eu até torci para o Galo dessa vez aí, viu? Para te falar a verdade. Eu acredito. E o Palmeiras acabou ali, mesmo com um time, quase um time reserva, né? Oito desfalques, contando aí também com o técnico, né? Isso, e aí eu quero perguntar a você, atleticano, que está aí ouvindo a nossa programação, ou até você, palmeirense mesmo. Você acha que aquele lance ali na linha da grande área, você acha que foi pênalti ou não foi pênalti? Manda para nós aqui no nosso WhatsApp. Foi pênalti ou não foi pênalti? Há controvérsias. Trinta e sete nove nove oito meia meia dez zero três. Manda aí para a gente, tá joia? Infelizmente, o Galão perdeu mais uma aí no campeonato. E agora o próximo jogo do Galão será contra o Fluminense, se eu não esteja enganado, não é, Roseli? Então. Se eu não esteja enganado, o Galo enfrenta o Fluminense e o Palmeiras vai enfrentar aí o Botafogo. Eu acho que é isso mesmo, tenho quase certeza aí. Então é isso aí. E o Hulk deu algumas declarações polêmicas depois, falou algumas coisas ali. Falou, mas antes vamos falar aqui da torcida do Atlético que não esgotou os ingressos disponíveis, viu, Gabriel? Mas compareceu e não parou de cantar. Mesmo no segundo tempo, quando o time estava atrás do placar, ao final da partida, parte dos torcedores ensaiaram uma vaia. Mas a maioria cantou para apoiar num momento difícil. Mesmo assim, o atacante Hulk, que jogou com proteção na panturrilha, ficou triste com as críticas ao time. Coitado. Na entrevista, o atleta perdeu a paciência, ameaçou sair do clube e disse que as críticas da torcida são, abre aspas, inaceitáveis. Tenho muito respeito pelo Galo, pela torcida que me recebe muito bem. Mas se acha que isso não é intensidade, eu peço para ir embora. Quando eu entro em campo, dou o meu melhor. Falar que faltou vontade é inaceitável. Se falar que faltou vontade para a gente, entrega dos jogadores, jogo esses 16, 17 anos de carreira fora. Porque não serviu de nada, fecha aspas. É, foi a declaração do Hulk, né? Eu não sei se estava de cabeça quente, se eu lhe naquela hora, enfim. Mas o Galo está na sétima colocação. Sétima colocação. Manteve porque o América não ganhou e não alcançou aí para poder passar. É, eu acho que a torcida tem que abraçar o time, sabe, Rosali? Tem que abraçar o time. Tem que abraçar quando o time está ganhando, quando está bem ali na tabela. A torcida vai lá, aplaude, elogia os jogadores. Tem os momentos difíceis, tem os momentos bons e tem os momentos difíceis também. E aí, você é atleticano de coração ou é só momentâneo ali? Tem que ver, tem que rever essa questão. E outra coisa, tem time que está lutando para não cair. E o Galo está na sétima colocação e ainda arrisca ganhar os próximos jogos. Arrisca os concorrentes perderem e ele subiu um pouquinho a tabela. Então, eu acho que sim, a torcida tem que abraçar o time, tem que apoiar numa hora dessa. E agora, foi desnecessário o Hulk estar falando essas coisas que ele falou ali, que eu vou sair, que não sei o quê. A torcida está ali, está observando. Se ele deu melhor o desempenho dele no jogo, pode ter certeza que o pessoal está observando ali, né? É isso mesmo. E o goleiro Everson, que sempre se coloca à disposição para falar à torcida, disse que cansou e não tem explicações. Abre aspas. Estou até cansado de vir aqui e dar a cara a tapa para o torcedor. Mas fizemos um bom jogo. Faltou caprichar um pouquinho nas finalizações. Mas tivemos volume. A equipe adversária, numa jogada ensaiada, o cara erra o chute. O zagueiro acaba finalizando e faz o gol. Desculpa, mas às vezes a gente não tem o que falar. A gente vem, trabalha, se esforça, joga melhor que o adversário, mas infelizmente não vence. Fecha aspas. O treinador Cuca, após mais uma derrota, a sua quinta, depois de 11 jogos que voltou, também são 4 empates e apenas 2 vitórias, falou em entrevista coletiva. Abre aspas. Agora, num momento ruim como esse, vou falar uma coisa que muitos vão falar que é papinho. Vale para os jogadores também. Para todos eles. O momento é muito delicado, muito ruim. O torcedor é quem a gente representa. Mas a gente não pode fazer uma catástrofe disso, porque senão piora. Então, para o torcedor, eu falo isso. É um ano ruim para o galo, mas já tiveram anos piores. Fecha aspas. É mais ou menos isso que você falou aí, né, Gabriel? Exatamente, isso daí. Poxa. Imagine só você lutando para não cair para a Série B. É isso mesmo. Isso é muito pior. Muito pior. Eu acho que o galo está até bem na tabela ali. E se conseguir manter isso daí, ou pelo menos chegar ao G6 ou ao G4 também, será melhor ainda. Será mais plausível aí. Mas o Cuca tem a cabeça no lugar. Ele pelo menos fala a realidade da situação, né, Rosaria? É isso mesmo. E a gente, poxa, torcedor fica chateado, sim. Apoiaram, cantaram lá, ensaiaram uma vaia, mas não vaiaram. Cantaram, dando força. Mas fica chateado, né? Reclama, critica, sim, porque é direito deles também. Exatamente. Mas não é o fim do mundo, não é como diz o Cuca. Não precisa fazer uma tempestade, né? É isso mesmo. Como diz o Cuca e o Gabriel, tem times aí muito piores, situação muito pior. É isso mesmo, Roseli. Vamos fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Onda Esporte e esse bate-papo, essa troca de ideia. Eu e Roseli Amorim, junto com você, espectador e ouvinte aqui da nossa Onda Oeste 100,3. Tá joia? Depois do intervalo, no oferecimento Show de Bola, da Cogio, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Olá, pessoal, de volta no nosso Onda Esporte. As informações do esporte para você, aqui na sua Onda Oeste, para todo o Brasil e o mundo via multiplataforma. Onda Oeste. E claro, na sintonia 100,3. De volta, de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sheik. Ô, Sheik, um abraço para você, viu, companheiro? Hora de almoço aí, viu? Qualquer coisa, hoje à noite nós vamos aparecer aí para tomar um caldo de mocotó. Tá bom, irmãozinho? Eita! Ô, o homem é bom. Ele é espetacular. Roseli, estamos de volta. Vamos destacar aqui outros jogos do brasileiro. Pode ser? Pode sim. O Palmeiras já tem 90% de chance matemática de ser campeão, viu, Gabriel? Ó. Mas o vice colocado mudou. Agora é o Fluminense que goleou o Juventude por 4x0. Outro que goleou foi o São Paulo, que parece ter deixado para trás a fase ruim. Fez 4x0 no Havaí. O Santos venceu o Atlético Paranaense no sábado. O Coritiba venceu o rival direto para não cair. Ceará por 1x0. O antigo vice-líder internacional empatou em casa com o Bragantino e caiu para o terceiro. O Botafogo venceu fora de casa, fez 1x0 em cima do Goiás. O América acabou perdendo a série de 10 jogos invictos e levou 2x1 do Cuiabá. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense em casa por 2x1. Já o Flamengo, que visitou o Fortaleza, acabou levando a virada nos acréscimos e perdeu por 3x2. Com exceção do líder Palmeiras, a reta final do Brasileirão deixa a tabela cada vez mais apertada. A diferença entre Cuiabá, o primeiro dentro da Z4, da zona, né, dos quatro aí, e do Atlético, o último do G6, é de apenas 10 pontos. Pois é, eu estava observando aqui, Roseli, foi um monte de resultados por 4 gols, né, só a goleada aqui, ó. É, só a goleada. O São Paulo, 4x0 no Havaí. E quem mais aqui? Teve outro aqui ontem, o Cruzeiro, 4 também. Então. Só jogos com goleada aí, vários gols. Para quem gosta de gols aí, foi um prato cheio, né? Foi sim, olha, o... O Palmeiras... Não, como é que é? Aqui, ó, o Fortaleza, o Flamengo, né, visitou o Fortaleza, acabou levando a virada 3x2 também. É, teve também goleada também, ó, 5 gols. É, isso mesmo. É, show de bola. É isso aí. O Fluminense goleou o Juventude, né? O Juventude, né? O Juventude, 4x0. 4x0 também. E o Palmeiras com 90% de chance aí, né, com a matemática, né, dizendo aí 90% de chance de ser campeão, cara. Então, é isso aí. Para você que é torcedor palmeirense, não tem mundial, mas pelo menos está aí, né, quase campeão. Então, se consagrando aí, ô, Parmeirinha. Vamos falar da Copa do Mundo, Roseli? Vamos sim. A Rummel é a empresa fornecedora dos materiais esportivos da seleção da Dinamarca e ontem anunciaram que os uniformes dinamarqueses para a Copa do Mundo serão monocromáticos em forma de protestos pelos trabalhadores que perderam a vida durante a construção dos estádios e das estruturas para a Copa do Catar esse ano. Nem mesmo o escudo da seleção se manteve sem alterações. Na camisa se nota apenas o contorno do brasão e também do logotipo da patrocinadora. Segundo a Rummel, o objetivo é, abre aspas, não estar visível durante um torneio que custou a vida de milhares de pessoas, um protesto contra o Catar e seu histórico de direitos humanos, fecha aspas. A FIFA respondeu o protesto em nota, abre aspas, contestamos a afirmação de que esse torneio custou a vida de milhares de trabalhadores. Além disso, rejeitamos a banalização de nosso compromisso genuíno de proteger a saúde e a segurança de mais de 30 mil trabalhadores que construíram os estádios da Copa do Mundo, fecha aspas. Segundo entidades internacionais de proteção dos direitos humanos, cerca de 6 mil operários morreram no Catar. Desde que começaram as obras para a Copa, muitos por desidratação, calor excessivo e falta de atendimento médico em casos de insolação ou até mesmo mutilação de membros por falta de equipamentos de proteção. É, é meio inadmissível o negócio desse, né Roseli? Uma empresa tão gigantesca como a FIFA, né? Passando por uma situação ou deixando com que isso aconteça, né? A falta de proteção, de equipamentos de proteção, calor excessivo. Desidratação. Pelo amor de Deus, né FIFA? É muito triste. O negócio não é só vem ao vosso reino, não. Tem que investir também aí nos trabalhadores, né? Que estão ali dia a dia trabalhando na construção de estádios. Muitos ali em desertos. A maioria dos estádios é em desertos no Catar. Então, agora pensa, 6 mil operários que morreram. Desses 6 mil operários, quantas famílias que vêm aí e que estão, né, desamparadas com certeza e sem aí, talvez, a pessoa que segurava tudo aí em casa. Poxa, isso é muito triste. É muito triste mesmo. É um absurdo, como você disse, é inadmissível que aconteça isso. Por quê? Por desidratação, falta de dar água pro pessoal, calor excessivo, falta de atendimento médico. Se o cara não tava passando bem, que tristeza. É, o pessoal dos direitos humanos aí deve olhar pra isso daí com um olhar diferente mesmo ali, viu Roseli? Então, falta de EPI, uma coisa que já é batida há tanto tempo. Todo trabalhador tem que ter os EPIs. Isso aí é o mínimo que eles têm que ter. É um absurdo, a gente fica muito triste. Agora, tem que parabenizar a Rúmel aí, que encontrou uma forma de fazer um protesto em cima disso daí, né, não baixou a cabeça não, não vai ficar calado não. Vamos fazer umas camisas aqui e vamos incentivar aí a vida, né, como se disse. Então, parabéns aí a Rúmel, que é a empresa que fornece os materiais esportivos aí da seleção da Dinamarca. Parabéns pra vocês. Bom, Roseli, vamos falar do Mundial Feminino de Vôlei. Vamos sim, vamos contar aí boas notícias. Ontem, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a terceira partida no Mundial contra a Colômbia. As brasileiras fizeram 3x7x0 com parciais de 25x14, 25x12 e 25x20, fechando a série e garantindo a vaga antecipada para a próxima fase. Agora, as meninas se preparam para enfrentar o Japão, pedreira. Amanhã, às 9h15 da manhã, com transmissão do Sport TV. No grupo, o Brasil divide a liderança com a China. As duas seleções têm 3 vitórias em 3 jogos. Atrás, veio o Japão com 2 vitórias. Depois, tem as argentinas com 1 vitória. E as lanternas, Colômbia e República Tcheca. As duas com 3 derrotas em 3 jogos. Parabéns, então, aí as meninas do vôlei, que fizeram bonito aí. Parabéns ao técnico José Roberto. E a gente fica super feliz. Tudo bem que a Colômbia aí não era tão forte, né? Tá lá na lanterna. Mas elas venceram. É, deu o melhor lá na seleção brasileira. E agora o próximo jogo é contra o... É contra quem? Japão. Japão. Japão é pedreira, Roseli? Amanhã, e a Japão é. Japão é. E China também. É. A China é mais pedreira ainda. O Brasil fica na colocação aí. E elas são implicantes. As chinesas são implicantes, entendeu? É difícil. O Brasil fica o quê? No terceiro, entre as melhores ali. O Brasil faz parte? Não, o Brasil é a primeira. É o primeiro. É, com certeza. O Brasil, não sei se pra mim, não sei se é só pra mim, mas pra mim é. Tá certo. Então, no futebol, se fosse no futebol, seria como o Brasil e a Argentina, assim. Isso. O clássico. Isso mesmo. Brasil, China, o negócio é... Amanhã às 19 horas, então, né? Não, não. Às 9 da manhã. Às 9? Às 9 e 15 da manhã. 9 e 15 da manhã, então. É Brasil contra Japão no vôlei feminino, transmissão do Sport TV. Show de bola, Roseli. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem o nosso sextouro. Voltamos com tudo, hein, Rô? Voltamos sim. Amanhã, a partir do meio-dia e meio, com muita notícia boa. E se Deus quiser, a gente tá precisando de boas notícias. Tô precisando sim, Roseli. Um grande abraço pra você. Boa tarde aí. Boa quinta-feira. E tamo junto aqui na Onda Oeste. Tá joia? Valeu. Obrigada, Gabriel. Boa tarde a você e a todos vocês que nos acompanharam. A gente se encontra amanhã, meio-dia e meio. É isso aí. Amanhã a gente se fala às 9 da manhã e mais um Show da Onda. Vem aí. Tamo junto hoje sem o pança. Onda Oeste. Você ouviu Onda Esporte. Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Fui.